Boa tarde, rapaziada. Quem fala aqui é Bernardo Tricolor do Parque, na minha vida gramativa. Estou aqui para desejar para vocês uma boa véspera de feriado, feriado de Natal, onde nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Então, vamos com a mão no coração, dar um beijo nas nossas crianças, nas nossas famílias, tratarmos todo mundo por iguais. E você que tem algum resquício aí com um amigo, deixou de falar com A, B, C e D, que vá atrás do seu companheiro, entendeu? Dá ligado, dá uma atenção, porque o Natal, temos que nos unir, está entendendo? Da melhor forma possível, e não só no Natal, que sejamos em 365 dias do ano de fazer coisas boas, entendeu? De estar sempre bem com o seu companheiro, com a sua companheira, seus amigos, seus familiares. Então, que nós comemoramos aí na partida da noite de hoje, uma boa entrada de Natal para todos vocês aí, tá bom? Os anelos da Vasa, os cartolas da Vasa, os cornetas da Vasa, é para vocês, meus parceiros. Beijo no coração, bom Natal! Tchau! Tchau! Tchau!